MÚSICA MÚSICA A gente caiu na água e foi justamente a procura do monumento, do barco. Então a gente começou falando onde estava, mas aí eu não fiquei muito procurando isso não. Fui procurar mesmo fazer os mergulhos. Mesmo assim com toda dificuldade, mas eu fazendo mergulho, fazendo mergulho, e até que depois de vários mergulhos eu consegui passar de uma estaca para outra, consegui encontrar aquela peça. Passei a mão, justamente ele estava escuro, mas eu passei a mão e consegui ver que era uma peça importante. E me senti assim muito feliz, justamente realizado aquele trabalho que a gente estava procurando, fazer aquele trabalho maravilhoso para todo mundo chegar e se sentir feliz que tinha encontrado aquela peça que estava aqui tão procurada e de valores. E quando eu saí, eu acho que se tivesse um aso, eu tinha dado um voo rasante para poder justamente dizer que está aqui soltado alguma coisa assim no céu. A operação está sendo realizada por 10 mergulhadores de resgate do Corso de Bombeiros. É uma operação difícil, porque a peça ficou entre os pilares e as longarinas da Ponte dos Ingleses. Tem ostras e embaixo tem as correntes, as correntes marinhas que o mergulhador tem que ter esse cuidado. Além do que, se ele encostar nos pilares, ele pode se cortar, pode se machucar e pode ter algum acidente. Nós estamos utilizando os equipamentos máscara full face, onde o mergulhador consegue se comunicar um com o outro lá embaixo e também com a superfície, isso facilita. A questão também, lá embaixo, a visibilidade é zero, então é muito no tato, o serviço é mais no tato, mas nós estamos com chaves apropriadas, com esmerilhadeiras pneumáticas e com as bolsas de ar que quando a gente conseguir soltar a escultura da base, da viga que ela está, que pesa mais de 2 mil quilos, a gente vai fazer com que ela emergir a escultura, usando essas bolsas pneumáticas. Música 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 Música